Salve meus amores Estou aqui passando rápido Não posso falar muito alto para não escutar Eu vim aqui rápido no banheiro Peguei meu celular e vim gravar essa trollagem Que eu vou fazer com a Vanessa Eu vou fingir que isso aqui não tô Desculpe Vou mandar ela pegar a toalha pra mim Pra mim dizer que vou tomar banho Vou jogar pra lá É, tá bom Bora ver essa galera Deixa o like, se inscreva no canal Até o sininho, siga a nós no Instagram Comenta a sua gestão de vídeo Pra nós tá fazendo aí no próximo vídeo Não sei se o áudio vai sair bom Tá? Vai dar merda, vai dar merda Gente, eu tive que passar Porque o áudio tava do áudio Tava muito curto Tava chevado de coragem Todo o áudio they desculpe Gente já seguiu Tava! Tem que passar comigo Eu não sei se vocês gostaram desse vídeo, eu não sei, eu não sei, eu tentei galera, é um pequeno vídeo aqui pro canal, tá ligado? Siga nós no Instagram e obrigado pelos inscritos novos, tamo junto família, só tenho a agradecer, tá ligado a Deus primeiramente, tá me dando essa oportunidade de estar aí com vocês, gravando vídeo e me desculpem se não tem vídeos novos aí, mas é isso aí gente, eu vou estar tentando trazer vídeo aí pra vocês, obrigado por assistir até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, parceiro! Se quiser ver mais vídeo assim gente, comenta aí embaixo, trolagem, valeu, esse foi o vídeo, obrigado, amo vocês!